Olá estudantes, todos bem? Professoras, diretoras, vice-diretoras, todos em casa se cuidando? Estamos reunidos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? O que eu trouxe para a nossa reflexão hoje foi uma conversa sobre memórias. É este olhar que eu quero que vocês tenham. Deem uma olhadinha nessa imagem. Eu quis trazer essa coisa aí cheia de coração, essa sensação de afetividade, porque quanta coisa da nossa memória não está ligada a essa emoção, né? A emoção afetiva, de saudades, nostálgica, né? Algumas memórias são tão boas de ter, de trazer, de relembrar. E eu acho que nesse momento especial que a gente está vivendo, é tão bom a gente trazer isso, essas boas lembranças para viver isso. Mas eu quero tentar mexer nisso com vocês, mexer nesse sentimento, através de algumas imagens. Então o que eu trouxe para vocês foi um breve filmezinho, bem breve, bem curtinho, com alguns objetos antigos. Mas não tão antigos. Eu tentei até procurar algumas coisas que eram do meu tempo, que eu me lembro de ter visto na casa da avó, na casa da mãe, na casa dos tios, na casa de amigos, quando eu era criança. Então eu quero que vocês aproveitem o vídeo e olhem essas imagens, tá? Apreciei. O vídeo, ele é bem breve. Vamos lá? Apreciei. O vídeo, ele é bem breve. O vídeo, ele é bem breve. O vídeo, ele é bem breve. E aí? Apreciaram? Observaram as imagens, os objetos? Reconheceram? Esses objetos trouxeram algumas memórias boas, outras não tão boas? O que eu quero, na verdade, é que vocês tentem sentir, mais do que só olhar os objetos, tentem sentir alguma coisa a partir dessas imagens. Alguma lembrança mesmo, que ela aflore na memória de vocês, certo? Para quem ainda não chegou nesse estágio, porque talvez algumas imagens não tenham feito sentido, eu trouxe um texto. Esse texto talvez aproxime mais vocês dessa memória afetiva que eu estou querendo conversar hoje. Tá? Essa que eu estou querendo fazer a nossa reflexão. E aí a gente vai acompanhar a leitura desse texto, que se chama Casa da Vovó. A autora é a Marilisa Cardoso Bernardi. Vamos acompanhar o texto? O texto diz assim. O leitão no Natal era tradição herdada de Portugal. A horta, bem cuidada, com couve e almeirão, nem pense em pôr a mão que vovô dá uma palmada. Quanta coisa para mexer, que curiosidade. Viveram em tempos de guerra, nada podia se perder. E o lanchinho todo domingo? Missa? Talvez. A comunhão da família feliz. Na casa da vovó tinha fé, amor, sabedoria e união. Alimentos da alma, que levarei por toda a minha vida dentro do coração. E aí? E agora? A partir desse poema? Será que essa sensação boa, esse sentimento de lembrança, de recordação, desses tempos vividos, dessas experiências marcantes para algumas pessoas, vieram, as suas lembranças, assim, as sensações dessas lembranças mexeram com você? É, talvez sim, talvez não, né? Cada um tem uma experiência, uma história de vida. Cada um viveu a proximidade ou não com esses avós para esse texto fazer sentido. Mas o que eu queria contar e o que eu queria trazer era essa ideia. A ideia de como a gente tem memórias que estão ligadas a sentimentos, a afetividade. Veja, um texto poético desses está trazendo referência a objetos, a situações, a momentos que fazem parte da nossa história. e que por fazer parte da nossa história, ficam na nossa memória, né? E voltam quando a gente se recorda de um ou outro assunto, tema ou até elemento. Certo? Para a gente compreender o texto, não sei se todas as palavras são conhecidas por vocês, eu trouxe algumas informações do texto para a gente conversar. Olha só. Primeira ideia de pão com bananada, né? Quem nunca experimentou está perdendo uma delícia, uma guloseima. Essa bananada feita em casa, caseira, na minha casa tinha muito disso. Minha mãe, a gente é do tempo, né? Eu sou do tempo que a banana era barata. E a gente comprava mesmo as coisas a preço de banana. Essa expressão valia na época. E aí sobrava tanta banana em casa que a mãe comprava madura, amadurecia demais e virava bananada. E passar no pão, hum, pão caseiro, então, hum... Leitão abairrada. Leitão abairrada é um prato não brasileiro. É um prato típico de Portugal, tradicional de famílias portuguesas, né? Ou com ascendência portuguesa. E essas famílias mantiveram essa tradição. Leitão abairrada é um leitão assado, pururuca, né? E come com laranja, come assim ele bem torradinho. E a horta no quintal? Eu lembro de horta no quintal. Na minha casa, na minha infância. Lembro na casa dos meus avós também. Hortinha pequena, né? Não tão grande quanto a da imagem. Mas essa coisa bem caseirinha ali, cuidada com a mangueira, com a avó, tirando o vô, tirando as coisas assim com a mão, né? As ervas daninhas. Mas todos esses elementos estão no poema e fazem parte de uma memória de algumas pessoas. Também a ideia da comunhão da família feliz. Essa é uma representação que pra mim é muito comum. Eu trouxe como um elemento a tal da macarronada, o frango, seja assado ou ensopado, e a maionese como o prato de domingo. E o domingo como a data do encontro, né? A data da confraternização, da comunhão da família. E eu me lembro muito, a minha casa tinha muito disso. De pai, mãe, vó, vô, irmãos, tios se reunirem no domingo na casa de um deles. Em geral, na minha família, por exemplo, era na minha casa, né? Na casa da minha mãe. E era aquilo ali, olha, a mesa cheia, todo mundo comendo, né? Aquela abundância de alimento. Isso tá na minha memória. Tá na memória de vocês algo parecido? Por que eu trouxe tudo isso pra compartilhar, né? Por que essa conversa agora? Já vamos chegar nessa resposta. Outro elemento importante tá nesses versos, nessa estrofe do poema. Diz assim, Na casa da vovó tinha fé, amor, sabedoria e união. Alimentos da alma que levarei por toda a minha vida dentro do coração. Então, mais do que o alimento ali material, Tinha esse alimento da alma mesmo, né? Esse alimento espiritual. E eu lembro da casa da minha avó, por exemplo, tinha novena, né? Toda semana tinha novena. Tinha a capelinha que passava nas casas, que circulava de casa em casa. Esses elementos que eu vivi na infância estão até hoje na minha memória. E são lembranças boas que eu recordo de reunir a família, de ter aquele encontro. Eu adorava novena, porque depois que terminava a novena tinha um lanche delicioso. E era cada semana na casa de uma pessoa da rua, né? Então, essas lembranças todas estão boas. Mas até agora eu quis trazer pra você elementos que estavam próximos da minha memória. Mas e as suas memórias? O que você tem aí? O que é que traz pra você lembranças da sua história, das suas experiências, da sua vida? Vamos fazer esse exercício? O que eu proponho agora é que você se organize com o seu caderno e registre lá algumas boas lembranças. Eu estou propondo um registro de quatro. Pode ser em forma de palavras. Almoço com a família, só almoço, ou viagem, ou reunião, ou batizado. Pensa que boas lembranças você tem de recordação e memória da sua história. Às vezes não é com a família, né? Às vezes com amigos também. Com o trabalho. Então, vamos lá? Tempinho pra você registrar. Pensa e registra. Música Música Vamos lá. 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 Registrou? Foi bom parar um pouquinho para pensar sobre isso? Veio alguma ideia? Será que a sua lista ficou maior do que quatro elementos? Ou você conseguiu lembrar de uma coisa apenas? Ou você conseguiu lembrar de uma coisa apenas? Acho difícil, né? Essas coisas vão mexendo com as lembranças da gente. Muito bem, chegamos no assunto do assunto, ele tem a ver com memórias, com lembranças, falar de coisas da nossa experiência, situações que vivemos. E para a gente ir para a gente tem uma convidada, a nossa convidada é a professora Marilda, nós vamos assistir um breve videozinho da professora Marilda, lá da Escola Municipal dos Vinhedos, em Santa Felicidade, aqui em Curitiba. Ela fez um vídeo contando um pouco da história dela, ela fez um vídeo contando um pouco da história dela como professora da EJA. É bem rapidinho, bem breve. Vamos apreciar, prestar atenção e conhecer essa história? Olá, estudantes da EJA, professores, diretores, vice-diretores. Eu sou a professora Marilda da Escola Municipal dos Vinhedos, do Núcleo Regional de Santa Felicidade. Estou na prefeitura há 29 anos, sempre com turma de alfabetização. Em 2009, fui chamada para cobrir uma licença-prêmio na EJA. Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo insegura, pois ser uma turma nunca trabalhada por mim. Já no primeiro dia, saí da turma maravilhada. Nossa, quantas histórias, quantos sonhos e até quantas inseguranças que esses estudantes passavam. E cabia a mim fazer com que atingissem todos os objetivos propostos. Esse ano acabou e fiquei sabendo que eu continuaria com a turma da EJA, onde estou até hoje. Evolui muito como profissional, pois aprendi que cada aluno é único. Cada dia a gente aprende mais do que a gente ensina. É muito gostoso ver aqueles vovozinhos, vovozinhas, aqueles pais, aquelas mães, e até aqueles adolescentes que chegam tão tímidos, tão inseguros, com medo de tudo, e de repente você vê eles se soltando cada vez mais e interagindo com os demais colegas. Quantas histórias maravilhosas temos de cada estudante. A gente vê cada dia o empenho e os sonhos deles sendo realizados. Na EJA, a acolhida é muito importante. Não apenas no primeiro dia, com uma festa, com alguma atividade extra. Todos os dias devemos acolher esses estudantes. Só de a gente olhar, a gente tem que perceber se eles tiveram um bom dia, se eles tiveram algum problema, e um abraço nesse momento é essencial. Trabalhar com a EJA, para mim, é uma alegria muito grande. Tento fazer que todas as minhas aulas sejam de significado para a vida deles. Tento fazer que meus estudantes fiquem felizes nas aulas e tenham vontade de voltar no dia seguinte. EJA, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha trajetória profissional. Espero continuar com a EJA por muito tempo ainda, sempre ajudando esses estudantes a ter uma vida melhor. Muito obrigada por ouvirem o meu relato. Assistiram? Descobriram o que é que a professora Marilda sentiu com essa experiência de trabalhar com a EJA? Perceberam isso ouvindo o relato dela? Sim, né? É tão bom a gente escutar as pessoas contando da sua própria história, das suas experiências. Esse tipo de relato, esse tipo de situação que a gente ouviu agora da professora Marilda, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Está nas nossas conversas com os amigos, com os familiares, contar um pouco do que a gente viveu, escutar o que os amigos contam. E esse é o nosso assunto de hoje. Estamos falando sobre relato pessoal. A gente conversar sobre a gente mesmo. Mas não é qualquer assunto. Ou melhor, pode ser sobre qualquer assunto, mas não é de qualquer jeito. Não é nada inventado. O relato pessoal está relacionado necessariamente com uma experiência de vida. E foi isso que a gente ouviu da professora Marilda. Essa experiência dela em ser professora da EJA. Como que isso aconteceu? Então a nossa conversa hoje sobre relato pessoal, opa, avançou um pouquinho, mas eu voltei. Olha lá. Diz o seguinte. O relato é um gênero muito comum no nosso cotidiano, pois relatamos fatos aos nossos amigos e familiares. Ouvimos relatos nos noticiários, buscamos relatos de pessoas notórias como inspiração para a nossa vida, ou para saber experiências vividas em lugares que desejamos conhecer. Sendo assim, falamos, lemos e escrevemos um relato em diversas situações, sempre com o objetivo de narrar um acontecimento específico para outrem. O que isso significa? Significa que o gênero relato pessoal são todas as experiências narradas, declaradas por alguém para outras pessoas, para que outros conheçam. Certo? E elas estão relacionadas a fatos, a acontecimentos. Então existem relatos pessoais, ali fala, por exemplo, em jornais. Na televisão a gente pode ouvir, no rádio, a gente pode ler num jornal, que são as pessoas dando declaração da sua experiência. Quantos relatos a gente não tem acompanhado, por exemplo, das pessoas que se recuperaram da Covid? Quantos relatos de familiares que perderam entes queridos? Quantos relatos de pessoas que estão passando por dificuldades nessa pandemia sobre o trabalho? Quantos relatos nossos para contar o que a gente está vivendo? Então o relato pessoal é isso, é a narrativa da nossa experiência, de um fato vivido por nós. Certo? Entendendo isso, a gente precisa agora compreender algumas coisas sobre esse texto. Por exemplo, como é que a gente sabe que esse relato é pessoal? Que elementos esse texto tem, para a gente ter certeza, epa, é da pessoa mesmo? Como é que eu sei que é da pessoa mesmo? Bom, um exemplo é identificar elementos do texto. E aí eu trouxe um trechinho para a gente acompanhar. O trechinho da própria fala da professora Marilda, diz assim, Só nesse trechinho, olha que elementos ajudam a gente a perceber. Quando ela diz fui, fui chamada, ela não está falando de qualquer pessoa, ela está falando dela. Ela falando dela. Eu fui chamada. A palavrinha eu não aparece, mas o fui, deixa a gente entender isso. Aparece também, fiquei muito feliz. A palavra fiquei, também indica que é ela que está dizendo sobre ela. Certo? E uma turma nunca trabalhada por mim. Mim, eu mesma. E por fim, já no primeiro dia, saí da turma maravilhada. Eu saí. Então, olha, todas essas palavras dão indícios de que quem está falando é a própria pessoa. Ela está falando dela mesma. Na continuidade, ela diz assim, Nossa, quantas histórias, quantos sonhos, e até quantas inseguranças que esses estudantes passavam. E cabia a mim fazer com que atingissem todos os objetivos propostos. Esse ano acabou e fiquei sabendo, eu fiquei, que eu continuaria com a turma da EJA onde estou até hoje. Então, olha só. Quando a gente narra um relato pessoal, todos os verbos, todas as ações estão colocadas combinando com o eu. Que a gente vai conhecer daqui a pouco como chamamos de primeira pessoa. Ou seja, é quem está falando no discurso, quem está falando, relatando a situação. Certo? Então, todas essas palavras mostram que quem está falando é a própria pessoa dela mesma. Ok? Muito bem. Então, o relato, ele é narrado por quem viveu o fato. o eu. E esse eu está ligado aos verbos. Eu fui, eu fiquei, o mim, que representa o eu, eu saí, eu estou. Ok? As palavras combinam com este eu. Muito bem. Quando a gente faz um entendimento, a gente registra. É a nossa síntese dessa compreensão. Vamos lá? Um tempinho para registrar o que é um relato pessoal. E aí e aí Vamos lá. 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 Estão identificando? Meu. Essas palavras estão exatamente ligadas àquelas que eu falei antes. São palavras que indicam que eu sou dona dessa situação que eu estou vivendo. Meu, minha situação. Vamos lá. Vamos lá. Olha as palavras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha quantos. Vamos lá. 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 Nessa história, qual foi o acontecimento relatado? O que é que ela relatou para nós? Pensaram? Perfeito. Ela relatou a leitura do primeiro romance. Primeiro romance que ela fez a leitura. E aí ela conta se foi agradável ou não. E por fim, em que tempo as palavras que estão aqui destacadas indicam que o fato ocorreu? A gente observou isso durante todo o texto. Em que tempo ele ocorreu? Foi num tempo presente que estamos vivendo agora? No momento em que a Marisa escrevia? Quando ela pôs morávamos, lia, gostava, foi, li. Não. Mostra um tempo passado, um tempo pretérito. Esses fatos ocorreram num tempo pretérito. Certo? Muito bem. Vamos avançar e agora vamos fazer um pequeno registro. Ok? O registro da nossa compreensão de toda a nossa aula até agora. De toda essa abordagem que a gente fez do que é um relato pessoal. E esses elementos são as características. O que é que tem num relato pessoal? Personagem, narrador, narração em primeira pessoa. Lembram que eu falei? Eu, mim, os verbos combinando com esse tempo, com essa pessoa. E um tempo passado. E os verbos também combinando com esse tempo passado. Então, registrem essa pequena listinha aí, por favor. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ok, registro realizado, vamos fazer uma lembrança, hoje a nossa aula está só recordação, né? Lembram, quem é estudante da EJA aqui de Curitiba, lembra que a gente fez uma produção relacionada a Escrevivências, ela tinha inclusive esse nome, lembram? A gente elaborou esse livro aqui, Escrevivências da EJA em Contos de Fada. Esse foi um livro de coleta de relatos pessoais. Os estudantes da EJA, das escolas aqui do município, eles relataram suas histórias, seus relatos, relatos de vida mesmo, suas experiências, contando situações da infância ou das cidades de origem e criaram essas histórias, mas converteram elas em contos de fadas. Olha lá, tem até um texto de uma turma da Escola Municipal Paulo Freire que fala exatamente disso, relato de vida transformado em conto, que daí virou um conto de fadas. Então esse trabalho todo foi ilustrado também por estudantes da rede municipal, mas as crianças do ensino fundamental. E aqui a gente tem um exemplo de como é possível a gente elaborar então os nossos relatos para circularem por aí. Foi uma excelente experiência. E é baseada nessa experiência de sucesso agradabilíssima, que muita gente se envolveu, gostou, foram histórias incríveis, que eu quero propor uma atividade. Essa é a atividade que vocês vão pensar, vão elaborar aí. Ela é a de escolha de um elemento aí na sua casa. Pode ser um objeto, uma foto, uma música, algo que traga lembranças para você. Lembranças de um fato importante da sua vida. E aí você pode tanto escrever esse fato, tentar contar ele por escrito, fazendo esse exercício de escrita, como gravar um áudio. Porque o relato pessoal na oralidade também, vocês viram a professora Marilda fazendo esse exemplo. Então vocês podem gravar um áudio e esse áudio ser compartilhado, o texto escrito também, com alguém. Alguém que você admire, goste e queira que conheça a sua história. Tá bom? Então a nossa atividade fica aí como proposta. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e fazerem em outro momento. Ok? Vamos lá? Música 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 Ok? Registrado? Muito bem. E a gente vai encerrando por aqui, meus amores. É a nossa aula terminando e eu quero terminar com uma fala, uma fala do Gabriel Garcia Marques. Estava lá no nosso vídeo também. A vida de uma pessoa não é o que lhe acontece, mas aquilo que recorda e a maneira como recorda. Às vezes a gente fica preso às situações, às vezes a gente fica preso às situações, a fatos que aconteceram que não são importantes e que a gente não precisa ficar lembrando. Então, construa a sua vida e a sua memória com coisas que você goste, que lhe deem prazer, que façam você viver feliz. Porque a vida é feita de lembranças, sim. Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Tchau! Música